Meus irmãos, eu só vou gravar esse vídeo aqui porque vocês estão me pedindo demais no meu privado. Esse vídeo em questão não tem o pessoal me marcando, né? Pelo menos não achei nenhuma marcação aqui, porém no meu privado tem uma enxurrada de mensagens pedindo pra eu trazer e eu vou trazer meu comentário também ao final. Neste domingo, dia 4 de agosto, Daniel Mastral foi encontrado morto em sua residência na aldeia da Serra. O corpo foi localizado no quintal da casa por um segurança do condomínio, que imediatamente acionou a guarda municipal. As autoridades não descartam a possibilidade de ele ter tirado a própria vida. Contudo, no último vídeo postado em seu canal do YouTube, há oito dias, ele falou que quer cumprir toda a missão que Deus te deu, expõe planos futuros e que quer viver para experienciar o arrebatamento da igreja. Mais adiante, eu penso em gravar seminários no Zoom e vocês vão ter acesso do mesmo jeito. Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, né? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, né? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Então, nesse momento, eu quero viver para experienciar o arrebatamento. Tema esse que a gente vai falar melhor no seminário, dia 31 de agosto de 2024, presencial. Vamos passar um dia inteiro lá no Vale da Bênção. Pra quem não conhece, Missão Antioquia, né? Fundada pelo pastor Jonatão, grande amiga. Morei lá no Vale da Bênção por um ano, quem leu minha literatura sabe. Bom, gente, trazendo aqui o meu comentário acerca disso tudo aí que ocorreu com o Daniel Mastral, o que acontece é que agora se levantam muitas pessoas falando que, por um lado, essas pessoas acreditam que ele tentou ali mesmo quanto a sua própria vida, tirou sua própria vida, né? E outro lado falando que foi algo que aconteceu, né? Que pessoas tentaram calar ele de uma certa forma. Enfim, tentaram fazer alguma coisa. A gente fica tomando cuidado aqui com as falas. Você percebe que eu estou tomando cuidado com as falas? Porque as plataformas pedem isso, né? Então, a gente sempre quando vai tocar nesse assunto aí de... A gente precisa tomar muito cuidado. Mas, enfim, nesse ponto aqui... Quando a gente olha um vídeo desse aí, por exemplo, né? Com data para dia 31 de agosto, ou seja, hoje no dia que eu estou gravando, é dia 6 do 8. Talvez você vai estar vendo esse vídeo dia 7 do 8, né? Postarei no dia seguinte. Você percebe que ele já tinha planos, né? Para o futuro. Tinha a questão ali da live. Tinha vários planos. Esse é o último vídeo. Parece, pelo que eu entendi aí nesse vídeo do canal Cristão Também Pensa, né? Que esse vídeo que eu estou trazendo aqui... Parece que ele também tinha planos aí em questão de live. De trazer vários tipos de conteúdo. E do nada, né? Do nada, isso acontece aí. Irmão Sherman, o que você acha? Você acha que, de fato, ele tirou? Ou você acha que, enfim, existe algo maior por detrás disso? Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu não sou o cara que acompanhava o Daniel Maestral. Embora eu já assisti alguns vídeos dele que vocês mesmos me marcaram aí um tempo atrás. Já vi participações dele no podcast. Alguns cortes, né? Nunca nenhum conteúdo na íntegra ali. Mas eu não sou o cara que acompanhava ele, né? Para todo lado, nem nada. Vi um vídeo ali, outro ali que aparecia. Enfim. Agora, eu já vi o testemunho dele. Já ouvi também falar sobre a época em que ele mexia, né? Com a questão do satanismo, né? Enfim, tudo isso, né? E o fato é, meus irmãos, que é aquilo que eu digo. O mundo espiritual, ele existe. Ele existe. O inimigo não brinca de ser inimigo, tá? Eu quero que você fique bem claro isso para você. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele não está brincando. A Bíblia fala que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar o tempo todo. O tempo todinho. O tempo todinho, irmão, chama. O tempo todinho. O maior prazer dele é acabar com um lar, com uma família, com uma vida. O maior prazer do inimigo é esse, né? Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos. Falando no caso de nós sermos a coroa da criação de Cristo. Fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. E foi tudo aquilo que ele queria e não teve. E hoje Deus fez em nós, no ser humano. Ele tem raiva do ser humano, né? Então ele quer destruir, ele quer aniquilar tudo isso que Deus fez em nós. Ele quer deturpar essa imagem. Agora, o que foi que aconteceu? Não tem como eu afirmar, né? Eu não vou ficar fazendo, sabe? Um conteúdo aqui, uau, não. Porque isso e criando conspiração disso, daquilo outro, daquilo outro pra poder engajar. Não. Vocês sabem que não é o estilo de vídeo que eu faço aqui. Não é essa pegada que eu tenho. Eu gosto de ser sempre o mais sincero possível com vocês aqui, né? Trazendo transparência e clareza. Então, de fato, eu não sei o que aconteceu. Não sei realmente. Nem vi se já saiu a perícia. O que eu vi foi que, de fato, ele, sabe, tirou mesmo, ele mesmo. Agora, se de fato tem alguma coisa por detrás, algo maior em torno disso, eu realmente não sei, tá? Realmente não sei. Não vou ficar aqui criando nada pra poder engajar ou nada disso. Não é o estilo de vídeo que eu faço aqui. Agora, o que eu posso falar é sobre o mundo espiritual. Isso aí eu posso falar com propriedade. Sei que o inimigo, ele busca o tempo todo uma pessoa ali pra poder destruir, pra poder deturpar a imagem de Cristo nela. Ele, o tempo todo, tá buscando pra poder, de fato, aniquilar, né? Essa é uma das funções dele. É destruir, aniquilar e deturpar essa imagem de Deus no homem, né? Quando a gente fala homem, a gente tá falando ser humano. Não à toa, esse verso se fez presente aqui nesse vídeo, né? Que eu citei. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse o leão, buscando a que ele possa tragar o tempo todo. Irmão Schermen, quando é que ele consegue? Quando se há uma brecha. Quando se há uma brecha. O inimigo, ele atua por meio de brecha. Ele não pode chegar assim simplesmente, ah, não. Ele atua por meio de legalidade. Ele precisa de legalidade pra poder atuar. Do que passar disso, ele precisa da permissão de Deus. Obviamente que de ambas as partes ele precisa da permissão de Deus. Só que só pelo fato de você dar legalidade pra ele, ali, basicamente, você já tá dando permissão pra ele atuar. Porque Deus é justo com a palavra dele. Entende? Deus não duela com o seu caráter. Então, no momento que você dá legalidade pro inimigo atuar, ele vai atuar. Ele vai atuar por meio daquela legalidade, por meio daquela brecha que você abriu. Então, por isso, é sempre interessante nós, sabe, vigiarmos o tempo todo. Nos ponderarmos o tempo todo. O tempo todo andarmos vigilantes, meditando na palavra do Senhor, levando uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida crescendo nos três pilares, né? Uma vida de leitura da palavra, jejum, uma vida de propósito com Deus. Deus crescendo nos três pilares. Oração, palavra e jejum. Gravando esses três pilares, crescendo nesses três pilares, você vai andar bem, ok? Mas saiba também que inimigo, ele só pode atuar até onde Deus permite com que ele atue também. Um cenário muito evidente disso é o cenário de Jó. Isso é muito claro, né? Quando o inimigo, ele pede permissão. E aí eu uso as falas do pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz que o diabo, ele é como se fosse um cachorrinho na colheria de Deus. Ele só vai até onde Deus permite com que ele deixe. Agora saiba sobre a questão da legalidade. Quando você tem legalidade, o inimigo pode atuar assim por meio dela, ok? Bom, e para você que chegou até o final desse vídeo, eu sei que tem um grupo de pessoas aí, na verdade um grupo até grande de pessoas que me acompanham e tem muitas dúvidas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Lê e acaba desanimando porque não entende muito bem, não sabe interpretar. Enfim, tem muitas dúvidas sobre a palavra e eu quero te ajudar enquanto é isso. Foi pensando nisso que eu elaborei um discipulado bíblico, aonde eu vou ser seu professor e vou te ajudar. E vou te ajudar como? Te explicando os 13 principais assuntos que você já deveria saber há muito tempo. Mas calma que ainda dá tempo de você aprender e aquilo que eu falo, enquanto a vida é esperança. O que você precisa fazer é tomar uma atitude a partir de hoje, nesse momento, né? Para mudar esse quadro aí. Afinal, você não pode se conformar com isso que você está vivendo. Irmão Chama, como eu faço para poder acessar seu discipulado? É muito simples. Basta você entrar aí no meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link que você vai ver. Clicando esse link, você vai entrar no meu site. Entrando no meu site, você vai clicar no botão, no primeiro botão, meu discipulado, e vai conversar diretamente comigo e eu vou te explicar mais sobre o discipulado, amém? No mais é isso. Tamo junto. Somos um More Vibe, mais Bíblia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.